Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do professor Célio Bento. E na aula de hoje nós iremos aprender sobre o emprego correto do arfo. Então se você tem por hábito de às vezes no meio de uma produção textual você ficar em dúvida, se escreve com o artigo A ou com A com H acentuado, nós hoje iremos tirar sua dúvida definitivamente. A A é a forma conjugada do verbo haver na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Pode indicar tempo passado ou ser sinônimo de existir. Sua aplicação ocorrerá em substituição às palavras faz, fazem, tem, tem ou existe ou existem. Então, pelo que você observou aqui, você sempre irá utilizar o A com H se você puder substituir dentro do contexto, pelas palavras faz, tem ou existem. Então vamos aos exemplos. E antes da gente ir para o exemplo, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Então vamos para o exemplo que preparei para a aula de hoje. Veja o seguinte, há um lobo no parque. Aqui, o H está substituindo a palavra tem ou existe. De forma que, se você estiver na dúvida, você poderá tentar substituir o emprego do A com H por tem ou existe. Veja, há um lobo no parque. Poderia ser também, existe um lobo no parque ou tem um lobo no parque, sem prejuízo da oração. Veja, há pastéis no forno. Tem pastéis no forno ou existe pastéis no forno. Existem no caso, né? Ele saiu há um minuto, ou seja, ele saiu faz um minuto ou ele saiu tem um minuto. Há muito tempo não a vejo, ou seja, faz muito tempo que não a vejo. No mercado há vagas para chapas ou posso substituir por tem ou existe vagas para chapas. No mercado existem vagas para chapas ou no mercado tem vagas para chapas. Veja o seguinte, seguindo. Há coisas que não mudam, ou seja, existem coisas que não mudam. Ainda há pessoas boas. Posso substituir por ainda existem pessoas boas. Viu aí? Então sempre que você conseguir empregar no lugar do A com H a palavra faz, tem ou existe, com suas respectivas concordâncias verbais, você estará escrevendo corretamente. E mais uma vez, peço que você dê uma curtida aí no nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E até um próximo vídeo, se Deus quiser.